Presidente, eu tenho um convite amanhã no Fortaleza, nós teremos duas palestras sobre tributária para os auditores no Congresso Nacional e Internacional Luso-Brasileiro de Auditores e à tarde para os planificadores e na quinta-feira para os auditores municipais em Aracaju. Estarei fazendo a palestra sobre a reforma tributária necessária e urgente para o Brasil. O deputado Beto Salão votou com o partido, votou com a votação, presidente. Se na semana que vem poderia ser votado, aqueles projetos do acordo, dois por partido? Está na pauta. Todos os projetos que a gente conseguiu avançar estão na pauta, já estavam na pauta dessa semana.